Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Glorinha e mais uma vez eu vim trazer um passo a passo de um serviço que eu fiz aqui no meu salão. Nesse caso aí não vai ser alisamento, nem chorem, viu? Porque cabelão cacheado lindo e maravilhoso. Eu vou até escovar. Nesse vídeo eu não vou trazer o passo a passo da escova. Nesse vídeo eu vim só ensinar vocês como é que eu fiz o corte. Mas eu vou escovar esse cabelo e eu já gravei em um vídeo separado também pra vocês verem eu gravando ou eu escovando ele bem bonitinho. E o efeito que fica vocês vão ver no final do vídeo, tá bom? Nesse cabelo, gente, eu sempre faço esse mesmo corte. Por quê? Olha, eu já ensinei isso muitas vezes pra vocês. Pra cada resultado que você quer ter, tem um corte diferente. Se você quer um corte de cabelo que dê volume, que dê peso ou que tire o volume, que tire o peso do cabelo, pra cada cabelo vai ter um tipo de corte diferente. E não só para cada cabelo, e sim também para cada estilo e gosto. Sua cliente, ela vai ter um estilo e você precisa observar isso, tá? Cabe a nós profissionais a fazer essa função. Observar o estilo da nossa cliente. Por quê? Porque ela vai chegar dizendo, ó, eu quero fazer esse corte aqui. Mas se você ver que não vai dar certo nela, você tem que dizer. Antes que ela tome a decisão, você como profissional, com o seu olhar profissional, precisa informar ela o que é melhor pra ela, tá bom? Aí vamos lá. No caso dessa cliente, eu sempre faço esse mesmo corte nela. É raro a gente mudar. Acredito que desde o tempo que ela tá aqui comigo, eu nunca mudei. Eu sempre fiz esse corte nela. O corte que eu faço nela não é reto, ele é tipo um U. Vocês verem que eu puxo pra lateral pra poder cortar. E eu faço camadas. Aí eu sempre, eu acho que da última vez que eu fiz as camadas nela, eu fiz camadas em 180 graus. Mas dessa vez eu fiz camadas mais leves, porque ela queria um pouquinho, não queria cortar tanto. Nessa cliente aí, gente, há uns dois anos atrás, e outra, acostumem-se, gente, ela se mexe demais. Eu disse, ela vou deixar seu cabelo todo torto. Ela se mexe demais, 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 demais. Eu vou já já explicar sobre o corte. Mas aí, eu fiz um moreno iluminado nela e ela já queria tirar esse iluminado, porque agora ela quer ficar super loira. E aí, por isso que a gente fez as camadas, tá? Mas a gente sempre faz esse corte nela pra poder dar mais volume. Ela nunca fica. Quando o cabelo dela cresce um pouquinho, ela já volta pra fazer o mesmo corte, porque ela não gosta dele comprido. Porque o cacheado, quanto mais comprido ele vai ficando, mais ele vai perdendo a definição, mais ele vai perdendo o volume e ela não gosta. E então, aí, o que que acontece? Eu vim fazendo essas camadas e aí, leve, tá? Não fiz uma camada, aquela super camada, não fiz uma camada leve. Lembrando, gente, que sempre que você for fazer camadas, você tem que informar pra sua cliente. A camada, ela não vai tirar tamanho do comprimento, mas ela vai tirar da parte de cima do cabelo, viu? Prestem atenção, ó. Eu sempre tenho que tá parando a cabeça dela. Prestem atenção que eu não corto mais a parte de baixo. O vídeo não tá mostrando direito, mas eu não corto mais a parte de baixo, que é onde mostra o comprimento. E outra coisa, gente, é bem interessante vocês prestem atenção nisso. Em um cabelo cacheado, esse corte vai dar volume. Em um cabelo liso, esse corte vai tirar volume. Então, assim, ele é um corte em camadas, ele é um corte U em camadas. Então, o que que acontece? Você tem que saber escolher o corte pra cada tipo de cabelo. Aí sim, vamos lá pra todo o processo que eu fiz nesse cabelo. Vocês conseguem ver que quando eu puxo bem pra cima, chegam a cair partes de baixo caindo. Por quê? Porque o corte base, a base dele, o comprimento, eu não mexo mais. Nesse comprimento, eu não mexo mais. Então, aí, só o restante do cabelo é que eu preciso fazer as camadas. Só as partes de cima vão ficar mais curtas. Lembrando que eu preciso puxar o cabelo pra o mesmo lado onde eu levei pra poder cortar, viu? Porque senão ele vai sair errado. Aí sim, vamos lá pro início. Em primeiro lugar, você corta a base do cabelo, né? Você vai cortar exatamente o cabelo do jeito, do tamanho que você quer que ele fique. Aí eu mostro pra minha cliente, ela vendo e aprovando que pode cortar ali, eu vou e corto. Aí, feito isso, que eu cortei todo o cabelo na medida certa, na medida que a gente tinha escolhido, aí eu venho fazendo as camadas. Quanto mais você elevar esse cabelo aí, maior vai ser a camada. E como eu falei, né? No caso dela, a gente tá fazendo camadas pra ela ter mais volume pros cachos dela. Se você fizer isso em um cabelo liso ou um cabelo alisado, você vai tirar o volume dele. Aqueles cabelos que é grosso, as pontas grossas, muito pesado, que geralmente quem nasce com cabelo liso natural, você pode fazer esse corte aí pra poder reduzir mais aquele volume. E faz um V, não corta reto, porque se você fizer corte reto em um cabelo que já é cheio, volumoso, ele vai ficar mais volumoso e mais pesado ainda. O corte reto é pra você dar peso e volume em um cabelo que não tem, tá bom? Então, lembrem-se disso. Aí, pronto, gente. Eu venho pegando o cabelo. Ó, e outra coisa. Pra fazer corte, gente, não tem como desembarassar o cabelo com a escova, tá? Tem que ser... Não, só que você desembarasse todo, né? Mas pra alinhar, ó, tem que ser um pente fino. Por isso que vocês estão vendo que dá trabalho. Preciso desembarassar mesmo. Mas precisa ser pente fino. Alinha bem, prende o dedo, aí você pode... Depois que você prender o cabelo aí, você pode baixar a mão e cortar. Mas, prende ele lá em cima, depois corta bem direitinho. E aí, eu tenho que sempre estar prestando atenção em você. Se tiver uma cliente assim, também fique prestando atenção. Se ela não tá mexendo a cabeça. A minha cliente, a todo tempo, quando eu fazia uma coisa, quando eu dava fé, ela já tava com a cabeça de outro jeito. Isso pode fazer com que o corte fique torto, viu? E ainda mais, olhem só que o cabelo dela tava secando. Eu fiz um tratamento nesse dia no cabelo dela, que ele é muito ressecado. Vai sair o vídeo, bem bonitinho, ó. Mas olhem as partes de baixo caindo. Eu posso deixar elas caírem, eu posso ficar até com a última mecha na mão. E isso é prática, tá bom, gente? Vocês vão aprendendo, vão treinando. Se você ainda não tem curso de corte, compra a cabeça de uma boneca, gente. Porque eu não indico que você teste fazer corte em cabelo de modelo ou de suas clientes. Então, compra a cabeça de uma boneca e vai testando, vai aprendendo, viu? Que aí vai dar certo. Aí, pronto. Corte não é simples. Não é uma coisa muito simples não, mas a gente aprende. Aí, pronto. Ó, quando eu fizer isso, vocês podem ver que eu faço ao redor da cabeça todinha. Eu vou fazendo, vou cortando. E vou sempre levando o cabelo pra cima. Isso pra fazer as camadas. Ó, gente. Prendam bem a mão, tá? Na hora de segurar a mecha assim do cabelo, você prenda bem os dedos. Isso também é prática de você aprender a travar o cabelo entre os dedos. É prática também. Aí, você vá treinando o que você consegue, viu? E não tem problema levantar um pouquinho mais a parte da frente, não. Porque aí, quanto mais ela ficar com camadas, mais bonito ele vai ficar. Tanto escovado, quanto ele natural. Fica muito, muito, muito bonito. Principalmente que a gente vai iluminar mais o cabelo dela, né? Então, aí, eu alinho o fio e corto. E pra finalizar, eu fiz uma escova modelada pra vocês verem como ficou as camadas desse cabelo. Olha esse resultado. Me diga aqui nos comentários o que é que você achou. Se você já sabia fazer esse corte, me diz aqui também. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.